Fala, gerais! Beleza? Estamos de volta com mais uma videoaula. Nós vamos falar hoje sobre triângulos, esse polígono super especial, sensacional de estudar triângulo em toda a sua dimensão, inclusive na sua utilização no nosso dia a dia. Muitos alunos acabam falando assim, onde eu uso, aquele que serve. Então assim, triângulo é uma coisa fantástica na utilização da indústria, na construção civil e assim por diante. Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos chamar a vinheta do nosso canal. Então galera, hoje a nossa aula vai ser sobre triângulo. E aí vamos começar logo para não enrolar muito. Quando a gente fala em triângulo, qual que é a primeira colocação que a gente tem que pensar? Quais são os seus elementos e o que é um triângulo, né? Então, toda vez que você tiver três pontos quaisquer, seja ele três pontos distintos, não colinear, ou seja, não em linha, na mesma linha, e eles não estando na mesma posição, nós vamos colocar aí um triângulo ABC e nós vamos indicar para um triângulo ABC, certo? E aí nós vamos ter aí a reunião de três segmentos. O segmento AB, o segmento AC e o segmento CB. A esses elementos aqui nós vamos dar um nomezinho, tá? Então, esse A com o chapéuzinho, o B e o C, nós vamos chamar de ângulo interno. Então, o A, o B e o C vai ser a medida desse segmento, por exemplo, o A é a medida do segmento CB e assim por diante. Esses ângulos que estão aqui com uma linhazinha, ou seja, o B com o chapéuzinho e uma linha, o A com o chapéuzinho e uma linha, eles são os ângulos externos, tá? E uma definição interessante, que se a gente somar esses três segmentos aqui, o A, o B e o C, nós vamos ter o perímetro do nosso amigo triângulo. O perímetro tem a simbologia 2P, tá? O P sozinho é semiperímetro. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui para a gente entender a construção. Será que qualquer três medidas, quaisquer a gente consegue construir um triângulo? Então, para que a gente possa entender essa lógica, a hipótese é a seguinte. Vamos dar como A, B e C três medidas, né? De um triângulo qualquer. E a gente quer chegar a uma conclusão que qualquer lado, qualquer um dos três, ele sempre vai ser maior que a diferença e menor que a soma dos outros dois. Então, tipo assim, eu peguei um triângulo aí e peguei o lado A. Ele vai ser maior que a diferença e vai ser menor que a soma dos outros dois. Observe que aqui a gente colocou em módulo para ficar a valor absoluto, né? A ordem do trator não alterar o viaduto. E aí, o que acontece? Isso aqui é só uma demonstração de onde veio essa fórmula, tá? Então, pelo postulado da existência mínimo, para que eu possa existir um lado, aqui essa medida A tem que ser menor que a soma dos outros dois. Assim como essa medida C tem que ser menor que a soma desses outros dois, e a mesma coisa acontece com o B. Se nós fizermos aqui uma situação que a gente vai pegar aqui desse primeiro postulado, nós temos que o A é menor que B mais C e do segundo aqui que o B é menor que A mais C. E se eu fizer aqui então uma relação substituindo aqui o Bzinho, nós temos a seguinte desigualdade, né? Eu posso dizer então que o nosso amigo A está entre a soma e a subtração. Então, isso aqui é só para que a gente possa ter aí a ideia de onde vem as coisas, tá? Uma outra situação agora aqui é quando a gente vai construir qualquer triângulo, A gente tem que pensar que sempre o maior lado está de frente para o maior ângulo, tá? E assim também vale para o menor estar de frente para o menor. Então, vamos pensar o seguinte, toda vez que você tiver aí um triângulo qualquer, a medida de um lado, seja ela qual for, a medida dela, se ela for maior, ela vai estar de frente para o maior ângulo. Se ela for menor, menor ângulo e assim por diante, tá? Então, um exemplo clássico aí é o nosso amigo triângulo pitagórico, né? Observe que o maior lado está de frente para o maior ângulo e o maior ângulo num triângulo retângulo é o ângulo reto, chique. Para que a gente possa entender o triângulo, a gente também vai classificá-los de duas maneiras. A gente vai classificá-lo quanto ao lado e classificá-lo quanto ao ângulo. Vamos dar nome para ele, tá? Quando que ele é um triângulo, a gente vai chamar escaleno, pensando no lado. Quando ele tiver as três medidas dos lados diferentes, tá? Então, bem simples. Triângulo escaleno, todos os lados têm as suas medidas de lados diferentes. Um isósceles vai ser aquele triângulo onde eu vou ter duas medidas iguais, ou seja, duas medidas congruentes. Consequentemente, a gente vai ter aí a medida de dois ângulos da base iguais. Então, nós temos aqui esse lado e esse lado é congruente. Automaticamente, esses dois ângulos da base são iguais. Como a gente já viu aqui, essa é a ideia do nosso amigo triângulo isósceles. O próximo é um triângulo equilátero e esse é aquele onde a medida dos três lados são sempre congruentes, tá? Então, vou botar aqui, são sempre congruentes. Então, a medida dos três lados são iguais e os seus três ângulos internos também queriam ser iguais. Quanto à classificação do nosso triângulo relacionado ao ângulo, nós podemos chamar esses triângulos de retângulo, que é quando ele tem um ângulo reto, né? Ele pode ser acutângulo quando a medida dos três ângulos internos é sempre agudo, um ângulo agudo, então ele está entre 0 e 90 graus, e o obtusângulo, onde eu vou ter somente um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Aquele que está entre 90 e 180. Ou seja, ele não é 90 e não é 180, ele está entre. Então, vamos resolver esse exercício aqui, que é o seguinte. No quintal de sua casa, a dona Ana tem um jardim de girassóis, e esse quintal é formado num quadrilátero ABCD, e os lados valem 2, 3, 7 e 3 metros, conforme ele está aqui na figura. A pergunta é a seguinte, ela deseja fazer um caminho de pedras em linha reta que atravesse todo o jardim na sua diagonal AC, conforme na figura. Para isso, ela precisa comprar 9 pedras por metro, e o total de pedras, o número total de pedras que ela vai precisar comprar vai estar entre. Então, vamos pensar o seguinte, como que a gente resolve esse exercício, certo? Bom, então veja bem, a figura nossa é essa aqui, certo? A gente quer descobrir quanto que mede essa distância da diagonal AC aqui. Vamos chamar isso aqui de X, beleza? E aí, vamos pensar o seguinte, existem dois triângulos aqui. Existe um triângulo que a gente vai chamar de ABC, e eu tenho um outro triângulo que a gente vai chamar de ABC, certo? Observe que esse X é um lado que está entre, ou seja, a medida da soma e a subtração desses dois caras aqui. Então, eu pegaria 7 somado com 3, e vou pegar o 7 subtraindo 3, beleza? Ou seja, esse lado X para esse triângulo, ele pode estar entre 4 e 10. Então, essa medida poderia ser entre 4 e 10 para respeitar esse triângulo aqui. Porém, para esse outro triângulo, esse mesmo X, ele é um valor que vai estar entre a soma de 3 mais 2 e a subtração de 3 menos 2. Ou seja, o X para esse segundo triângulo precisa estar entre 1 e 5. Então, veja bem, para que sejam satisfeitas essas duas condições, vamos chamar isso aqui de condição 1 e vamos chamar isso aqui de condição 2. A condição 1 diz assim, esse X é um valor que vai estar entre 4 e 10, então qualquer medida aqui dentro é válida. E na condição 2, nós temos que o X deve estar entre 1 e 5. Qualquer valor aqui é válido. Mas o X é o mesmo para os dois, então o que a gente tem que fazer? Ele tem que ser válido para um e para outro. E observe que esse X só é válido para um e para outro ao mesmo tempo quando ele estiver entre 4 e 5. Então, o valor de X tem que ser maior que 4 metros e tem que ser menor que 5 metros. Isso aqui é a medida do X. Porém, o problema colocou assim ó, vai ser comprado uma quantidade de 9 pedras, certo? E isso aqui por metro. Então, qual é a quantidade de pedras que ela pode ter? Vamos lá, a quantidade de pedras também vai ser o intervalo. Imagine que eu comprasse 4, que eu não posso, né? Que a medida, desculpa, a medida fosse 4, porque não pode conseguir com 4. Mas quantas pedras eu compraria se fosse 4 aqui? 4 vezes 9 eu compraria 36 pedras, tudo bem? E essa mesma situação estaria do outro lado. 9 vezes 5 eu compraria 45. Então, o número de pedras tem que ser maior que 36, então pode ser 36 e menor que 45. E a gente vem aqui no exercício e verifica aí a solução dele, beleza? Entre 36 e 45. Show de bola! Agora, o próximo exercício aqui do Enem diz o seguinte. Uma criança, ela quer construir triângulos utilizando palito de fósforo, todos iguais, com o mesmo comprimento. E cada um dos triângulos vai ser construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um desses lados do triângulo deve ser o comprimento, tem que estar exatamente com 6 palitos. A figura ilícita está ilustrando aqui como seria a construção desse triângulo. E a pergunta é, qual a quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, não iguais, 2 a 2 que podem ser construídos? Vamos lá. Então é o seguinte, nós temos um triângulo aqui com os lados ABC. Foi dado no problema que a soma desses três lados tem que dar 17 e que um deles, eu escolhi o A, poderia ser o B ou o C, tá? Um deles tem que ser construído com 6 palitos. Nós podemos tirar dessa relação aqui a seguinte lógica, ó. B mais C seria 17 menos 6. Senhor, de onde que saiu isso? Troquei o A por 6 aqui e mandei com a operação trocada. Então eu chego à conclusão que a quantidade de palitos dos dois lados somados tem que dar 11. Observe que essa soma aqui é uma soma que dá um resultado ímpar, beleza? Essa soma dando um resultado ímpar, nós vamos ter aqui então agora que pensar na estratégia seguinte, ó. O B, ele é maior que o C, tá? Ah, sobre um desenho aqui, não. Só uma suposição. Então isso aqui nós vamos supor, tá? Vamos supor que um lado é maior que o outro. Se isso é uma verdade, como é que eu posso construir esse lado B? Por aquele teorema que a gente viu lá no começo, mínimo necessário, mínima medida necessária para a construção de um triângulo, isso aqui deveria estar entre a soma, certo? Ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Então eu posso tirar uma conclusão que B menos 6, ele tem que ser menor que 6, tudo bem? Como isso aqui são medidas e essas medidas aqui é palito, né? Então nós temos aqui quantidade onde o A, o B e o C são números naturais. Então veja bem, essa subtração aqui, como a soma é uma soma que dá ímpar, essa subtração também tem que dar um valor ímpar, concorda? E se essa soma dá um valor ímpar e a subtração ímpar, quais são dois números que subtraídos aqui um do outro menor que 6 dentro desse 1 a 17? Uma subtração ímpar possível seria o 5 menor que 6. Outra seria o 3 e a outra subtração seria o 6. Isso diz para mim que eu tenho aqui, então, 3 possibilidades. Se essa é a quantidade de possibilidades que eu tenho, então está respondido aqui o nosso problema, dizendo que a quantidade que a gente tem aqui é 3. Beleza? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Pensando agora nos ângulos do meu triângulo, nós temos aí também um teorema importantíssimo, que em qualquer triângulo, seja ele qual for, a soma dos ângulos internos sempre vai ser a mesma e ela vai ser o valor de 180. Eu vou fazer aqui uma demonstração. Normalmente, lá na criançadinha mais nova, a gente costuma vir e fazer a demonstração assim, né? A gente pede para eles criarem, recortarem um triângulo e aí, nesse triângulo que eles recortam, a gente pede para eles fazerem o seguinte, ó. Pinta cada um dos ângulos com uma cor diferente. Eles vão lá e fazem isso, ó. Pinta com uma cor diferente, aí ele vem aqui e pinta os três com uma cor diferente. Daí depois eu peço para eles fazerem o seguinte. Põe uma tesoura, venha e corte essa ponta, corte essa ponta e corte essa ponta. O que eles fazem? Eles vão pegar agora e vão juntar essas três pontas. Quando eles forem juntar essas três pontas, ou seja, a parte onde tem a pintura ali, né? Onde tem a cor do ângulo, o que vai acontecer? Essas três pontas juntas aqui, ó, elas vão formar um ângulo reto. E aí eu consigo mostrar para eles, isso não demonstrar, mas mostrar, que a soma dos três ângulos vale 180 graus, tudo bem? Só que agora vocês já estão em um outro nível, né? Já aprenderam aí a relação entre duas retas paralelas, uma cortada para uma transversal, que aí gera ângulos alternos internos, ângulos colaterais, ângulos correspondentes, OPV. Eu vou usar esse conhecimento para mostrar para vocês essa lógica de como se chegou a essa demonstração. Então, veja bem, eu vou traçar uma reta R, que passa pelo ponto A paralela à reta BC. Nisso, eu gerei dois ângulos aqui, que eu chamei de A e V, e aqui o meu ângulo alfa. Então aí, ó, eu vou traçar aqui uma reta, né? Esse AC aqui é uma reta transversal a essas duas, então gerou aqui ângulos alternos internos. Então eu tenho aqui o A e o γ, que são iguais, e tenho o β e o B. E dessa forma, como eu sei que esses três juntos dá 180, mais esse é igual a esse e esse é igual a esse, então eu chego à conclusão que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180 grafos, beleza? Um outro teorema bem interessante é o teorema de um ângulo externo, que relaciona a seguinte situação. Em qualquer triângulo, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacente a isso. O que é não adjacente? São os opostos a isso. Porque esse cara aqui, ó, por exemplo, esse ângulo externo x, ele tem esse ângulo aqui que é adjacente a ele. Esses outros dois grandes estão opostos a ele, não adjacentes. Então o que eu quero mostrar é que esse ângulo x é a soma desses dois, beleza? Vamos fazer uma demonstração rápida aqui, só para a gente poder entender a lógica. Bom, nós já temos por consequência esses três ângulos somados da 180, isso já é fato, é um teorema. Esses dois ângulos somados da 180, que é um ângulo raso, como 180 e 180 é igual, eu vou igualar essas duas partes aqui, ó, x mais β é igual. Posso cancelar o β pela técnica de cancelamento, né, subtrair β dos dois lados, e aí eu chego à conclusão que eu queria, que a soma de um ângulo externo é sempre igual à soma dos dois ângulos opostos a ele. Isso é igual também, vamos desenhar aqui, ó, se eu vier colocar então esse ângulo, vamos chamar aqui, ó, de Azinho, Bzinho e Czinho, e esse aqui vamos chamar de ângulo externo 1. Quem é o ângulo externo 1? É a soma do Azinho com o Bzinho, tudo bem? E se eu vier aqui, ó, e traçar um ângulo externo 2, esse ângulo externo 2 seria a soma dos dois não adjacentes a ele, ou seja, o A mais C. E também valeria aqui, se a gente fizesse por ângulo externo, o ângulo externo 3 seria a soma, né, o ângulo externo 3 seria a soma do B com o ângulo C. Tá? Então é só para dar um adendo aí, anal. Chique! Então agora a gente chegou aí nos exercícios aí, vamos finalizar nossa aula com três exercícios bem tranquilos aí. Chique! Então aqui, nesse item A, né, nós podemos resolver de duas maneiras. Bom, vamos supor que você fale assim, professor, eu esqueci aquele negócio de teoria do ângulo externo A, não lembro. Como é que eu resolvo esse exercício? Tá resolvido de uma forma mais tradicional. Qual seria a forma tradicional? Vamos chamar isso aqui de um Bzinho, tá? Então nós podemos dizer que o ângulo B somado com 33 somado com 70, isso tem que dar 180, que é o nosso teorema da soma de interno dos ângulos. Quem é o ângulo B? O ângulo B é 180 menos o valor de 103. Então o nosso ângulo B vai valer 77 graus. Esse é o ângulo B. Mas eu quero achar o x. Então eu sei que o ângulo x somado com o ângulo B é igual a 180. Então x vai ser 180 menos o valor do ângulo B que você acabou de calcular. E a gente pode dizer então que o x vai valer 103. Só que tudo isso que a gente fez aqui para resolver o problema foi um pouco mais demorado, mais trabalhoso, porque a gente não usou o teorema. Agora, se eu sei... Então agora vamos pegar o segundo modo que a gente vai usar o teorema. Se eu sei a ferramenta correta, como é que a gente resolve pelo teorema? Eu sei que esse ângulo externo é a soma de quem? A soma dos dois não adjacentes a ele, ou seja, dos dois ângulos opostos a ele. E aí eu chego em duas linhas e termino o meu exercício. Então o exercício vai ficar fácil ou difícil dependendo do conhecimento que você tem. Mas não lembrou? Faz do seu jeito, porque o seu jeito sempre é o melhor. Chique! Bom, para o item B então aqui nós temos esse triângulo, tá? E aí agora vamos ficar direto lá. O teorema dizendo que esse ângulo 3x menos 16, que é externo, é igual à soma dos outros dois. Bom, isso aqui é a álgebra. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente deixar quem está aqui do lado, ou seja, a letra de um lado e a letra do outro. Então fica 42 aqui mais 16. E aí o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que 2x é igual a 58. x vai ser a metade de 58. Então x vale 29 graus. E aí está resolvido o nosso item B aqui, sossegado. B. E agora para a gente finalizar o item C aqui, o nosso item C vai fazer o seguinte, ó. O ângulo 3x mais 18, ele é externo. Então ele vai ser igual a x mais 20, mais x sobre 2, mais 49. Qual a diferença desse exercício para o anterior? Agora apareceu uma fração e alguns alunos não curtem muito, mas tranquilo. Então vamos deixar o que é letra de um lado, chique, e o que não é letra do outro. Então 20 mais 49, menos 18. Então isso aqui vai ficar 2x menos x sobre 2, é igual a 69 menos 18. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Vou tirar o MMC já desse lado aqui, né? E eu vou já trocar essa diferença aqui. Isso aqui vai dar 51. Vamos colocar já o resultado aqui que a gente vai entrar, tá? Então isso aqui dá 51. Então o nosso MMC aqui vai ser o próprio 2, certo? E aí nós vamos dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Isso aqui dá 4x. dividido por 2 dá 1. Então isso aqui dá o próprio x. E aqui dá 102. O que a gente pode fazer? Cancelar. Então, para finalizar aqui, 3x vai ser igual a 102. x vai ser 102 dividido por 3. Observe que como a soma dos algarios está na tabuada do 3, então dá divisão. Então isso dá 3, sobra 1, dá 12. Então isso dá 34. Esse 34 é a medida do ângulo em graus da nossa medida. Chique. Então, beleza. Vamos agradecer aí a sua atenção. Obrigado por ter continuado comigo até o final da aula. Se você gostou, dá um joinha aí para nós. Se inscreve no canal. Me ajuda aí a atingir a meta dos 50 mil inscritos. e tamo junto. Valeu. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.